A merenda melhorou e tem melhorado. Teve uma época em que a merenda não estava boa. Aí eu falei, olha, a secretária teve lá, falou sobre a merenda, e ela falou, não, a merenda tem melhorado. Só que a gente tem que olhar para a merenda assim, tem que olhar para o uniforme, como os universitários, que nós sempre comemos no ônibus. Eu estava em outra escola semana passada, que uma funcionária teve que deixar o seu setor de serviço para estagiar em Cabo Frio. E eu falei, olha, se vai estagiar em Cabo Frio é porque eu faço fisioterapia, mas aqui a gente não tem um convênio com fisioterapia. Eu achei um absurdo, eu falei, não, a gente vai estar levantando isso, porque, vereador Lohan, a gente fala muito sobre o ônibus universitário, e é importante. Só que a gente tem que saber que o universitário não quer só ônibus também não. Ele precisa de campo para estagiar, mas não tem que sair daqui. Quando ela é do serviço público, às vezes tem uma chefia legal, libera, e quando é do privado particular? E quando é do particular? Como é que faz? São nossos estudantes. Então eu acho que educação é muito mais que isso. O que a cidade teve a oferecer, o que a cidade teve a oferecer, o turista a gente tem que não conhece. Eu tinha feito uma indicação semana passada, que eu fiz a indicação semana passada, que foi aprovada pela casa, sobre a rota escravista que estava a ser reconhecida. E comecei com o secretário Isaac, e ele se mostrou muito interessado, e ele falou, não, Felipe, vamos nos empenhar para fazer o reconhecimento dessa rota escravista, que já é mais uma atividade para o turismo da nossa cidade. Inclusive, hoje saiu o leitor no jornal, elogiando a indicação, e eu fiquei muito feliz com isso, porque de fato as pessoas estão compreendendo que isso é importante para a cidade. A gente tem falado com o secretário, e o secretário tem reclamado o orçamento que tem, porque o fone de pagamento é boa educação. Você vê 30 milhões de educação, 20 e poucos milhões é para o fone de pagamento. Como é que você vai fazer educação só com fone de pagamento? É importante, a fone de pagamento é, se não pagaram, não tem como funcionar. Você tem professor, você tem secretário, auxiliar de secretaria, você tem merendeira, você tem orientador. Então, a folha é muito grande. Aí você vai ver que o fone de pagamento é 30 milhões, mas por que que não funciona? Vamos ver o que você não pode tentar no fone de pagamento disso tudo aí. Para fazer educação, você precisa ter dinheiro. Para fazer turismo é a mesma coisa. Então, a gente coloca 3 milhões. Às vezes compromete 80, 70% com fone de pagamento e tem como trabalhar. Nós estivemos essa semana no colégio José Bento e lá testemunhamos que as turmas que estavam tendo aula no refeitório já foram para a igreja católica, o que é muito bom, porque onde estavam era impossível de lecionar uma aula, do aluno aprendeu e do professor dar aula no espaço que estava. Obrigado. 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 Obrigado.